Música Tá cor e tipo vini, amor, pausa só, fica aqui Vou cuidar bem, bem de ti, não tenhas medo, podes vir Tipo cinquenta tons de cinza, essa mina me hesita O trabalho do hoje é forte, mamau é forte Tipo benfica e se importe, ou benfica e porto Tua boca faz magia, vou te chamar mulher maravilha O trabalho do hoje é forte, mamau é forte Tipo benfica e se importe, ou benfica e porto Beijo no pescoço, começo a gemer, puxei a sede, ela começou a tremer Beijo molhadinho, ai ué ué ué, hoje essa noite vai me cunha ué Um minuto me mandou parar, dois minutos começo a gritar Três minutos começo a gozar, não aguentou, ela gozou Ai ué 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 Dois minutos só me mandou parar Tipo bem fica esse porte ou bem fica em porto Tua boca faz magia, vou te chamar mulher maravilha O trabalho de hoje é forte, mamauê é forte Tipo bem fica esse porte ou bem fica em porto Beijo no pescoço, começo a gemer Puxei a cera dela, começo a tremer Beijo molhadinho, ai ue 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 Hoje essa noite vai me goia buê Um minuto me mandou parar Dois minutos começo a gritar Três minutos começo a gozar Não aguentou, ela gozou Ai ue é gozou Não aguentou, ela gozou Mamauê é gozou Olha só, ela gozou Ai ue é gozou Não aguentou, ela gozou Mamauê é gozou Olha só, ela gozou Ai ue é gozou Não aguentou, ela gozou Mamauê é gozou Olha só, ela gozou Ai ue é gozou Não aguentou, ela gozou Mamauê é gozou Olha só, ela gozou Olha só, ela gozou Legenda Adriana Zanotto